Tem um coração dividido entre a esperança e a razão Tem um coração bem melhor que não tivera Esse coração não consegue se conter ao ouvir sua voz Pobre coração, sempre escravo da ternura Quem dera ser um beijo, parei teu límpido aguaro mergulhar Fazer cimentas de amor pra te cantar Passar a noite em claro Dentro de ti, um peixe Para enfeitar, decorar sua cintura Fazer cimenta de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti, tanta coração Que esta alma necessita de ilusão Sonha coração, não te encha de amargura Esse coração não consegue se conter ao ouvir sua voz Sonha coração, sempre escravo da ternura Quem dera ser um beijo, parei teu límpido aguaro mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te cantar Passar a noite em claro Dentro de ti, um peixe Para enfeitar, decorar sua cintura Fazer cimentas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti, uma noite Para unir-nos até o fim Cara a cara, beija beijo E viver para sempre dentro de ti Quem dera ser um beijo Para em teu límpido aguaro mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te cantar Passar a noite em claro Dentro de ti, um peixe Para enfeitar, decorar sua cintura Fazer cimentas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti, uma noite Para unir-nos até o fim Cara a cara, beija beijo E viver para sempre dentro de ti E viver para sempre dentro de ti Cчно de amor